Música 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 Amém. 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 Nossa! Amém. 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 A coisa boa é o mundo que pode me chorar Papagaça do mundo tá chegando, a hora que ir para a cama Pra ver com essa terra de verão, na intenção que ela tem a sementar E olhando que o meu irmão tem, deixou mais firme Um pedaço de velho, um pedaço de cabelo, o meu pai está Linda, a hora que ir para a cama Aquele filho de cabelo, o meu filho vai se sentar em nós E olhando que o meu irmão tem, olhando que o meu irmão tem A CIDADE NO BRASIL 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 E eu não tinha o que me parecido lá E mandei as face mesmas toa sua mulher Que deixei chorando a vida do ar E eu vivia queima parte Aprendeci no fim de continuar E eu lave minha mão e a porta Eu deixei chorando a vida do ar E eu lave minha mão e a porta Eu deixei chorando a vida do ar Música 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 Música